Aê clã, bora buscar o mitzão, aumentou meus contatinhos, já faz tempo que eu não durmo sozinho Partiu, a Kombi tá chegando, clã Tô testando um aplicativo novo, não é propaganda, tá realmente, é tipo um novo Instagram Que é só de videozinho rapidinho, 15, 10 segundinhos E a partir de agora eu vou postar tudo da GeoSports nessa parada Então a gente tá indo buscar o mitzão agora no aeroporto E toda jornada vai tá lá e outras coisas mais Então se você quiser me seguir lá, Douglas Gel, eu vou deixar aqui na descrição também Vai valer a pena que vai ter umas curiosidades aí da Game House que todo mundo quer saber E claro, mande suas perguntas lá que eu vou tentar responder ou pelo menos em vídeo As maiores dúvidas que as galera tem aí E tá aí ó, sabe esse gordinho aqui, a panqueca, já é apelido oficial David Angra sem panquequinha, mais conhecido como o nosso menino prodígio panqueca É gordinho mesmo, não tem jeito Beijos Raquel, beijos Raquel Tá aí Raquel, manda um beijo, falou que ia casar com você, tá? Tá aí a proposta Tá bom já Tá bom já Mente pra mãe e pro pai Tem que achar a Kombi agora É a Kombi Vamos procurar a Kombi Bip, 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 bip Só dá a buzinada que vai aparecer a Kombi aí, calma aí Velho, o toco mais grosso que tiver aqui no aeroporto é a Kombi Cadê a Kombi, mano? Ele solta aonde? Eu falei pra ele ficar do lado de fora, calma Acho que ele vai tá por aqui, ó Vamos procurar aqui Kombi Cadê a Kombi, velho? Fala carro branco Tá vendo? Não, não tô vendo Eita Kombi Olha lá a Kombi Olha a Kombi lá Olha a Kombi lá embaixo Tá perdido a Kombi Tá perdido a Kombi Olha a Kombi chegando E essa Kombi aí, tio Todo sem jeito Todo sem jeito, todo sem graça E aí, Kombi E aí, Mitty E essa vozinha aí? Não mudou não, hein? Sacanagem, né? Pera aí Vou lá falar com a Kombi Pera aí Vamos lá falar com a Kombi E aí, Mitty Trevista exclusiva aí pra galera, ó Demorou, mas chegou pra Game House Com certeza foi os moleque que atrasaram, né? Não vendeu Hein, mas essa tetinha aqui é padrão gel? Como é que é? Ah, não sei Olha a tetona ali, olha a tetona Se liga Panqueca Padrão gel, tio Full gordo Vambora, clã Partiu o Guarapa Eu não peguei sua chave Mas você é laranja Depois eu te dou tudo aí, Bitty Demorou, tá só Tamo junto É o rosa e o adon Manda um beijo pra mãe Fala que você tá bem Ô mãe Beijo, mãe Tamo to get it Vambora, clã Metal, conta aí Como é que é o adon malhando? O adon malhando é só aqui, ó Assim, ó Com aquela força E aquela vontade E a flexão? E a flexão? A flexão ele nem faz Abdominal Abdominal do cara é aqui, assim, ó E quando ele termina Se ninguém levantar Ele fica igual a tartaruga Não dá, mano Cara, foi bom demais, velho Foi bom demais Eu tenho que treinar todo dia, mano Senão ele não vai sair daquilo ali, mano Ah, vai Tartaruga é pra jabutir É Dá uma evolução, né, mano? A zoação na Game House, velho Olha o cara que quase incendiou a Game House ali, ó Incendiário Incendiário Homem-bomba Manda um beijo pra Raquel, vai Manda um beijo pra Luara, vai Aí, ó Aí, clã Só pra vocês entenderem Por que que ainda não saiu a tabela do torneio lá Oficial Bonitinha Hoje eu tive que buscar o Meet E olha o trânsito, velho Atrasou tudo A gente até demorou a chegar aqui pra buscar ele Tá difícil Mas já, 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 já Vocês vão ver Talvez ao final desse vídeo Eu já bote aí Até a tabela pra vocês Oficial Mais uma vez Lembrando O torneio são oito semanas Todos os dias De segunda a sexta Às nove horas da noite Pelo Streamcraft Você vai ver as melhores equipes latino-americanas jogando E tá aí todo mundo É, quem regasse é o David Clã, a galera tava falando comigo Ah, velho Vamos pra casa, né Vamos fazer um exercício O Mitch já falou Ah, não Já comi Já tá de boa Aí eu joguei a enquete no carro Cara, vocês quase não saíram Vambora comer um hambúrguer Tem um hambúrguer bom Gourmet aqui e tal Vou nem mostrar o nome do hambúrguer Esse não vou achar Que tudo é propaganda Qualquer coisa que eu faço É propaganda Aí O Likão falou Vambúrguer O gordo dele falou o que? Vambúrguer Vambúrguer Aí só os dois aqui Mais gordos ainda Falaram pra academia Vambúrguer no magrecer Agora o cara atrás Eu quero comer dez hambúrguer Aí eu falei Vamo no hambúrguer E depois a gente vai na academia Vamo ter que comer hambúrguer Só que é sem Coca-Cola, né Como assim? Como assim? Vai dar hambúrguer Vai dar Coca Só que esse cara não sabe Beber um copinho, velho É no máximo Uma garrafinha de dois litros pra casa Ai, ai, ai Aí é bom também Trazer os meninos um pouquinho No shopping, né Que eles não andaram ainda Muito em shopping Que o Guarapari não tem Só tem uma mini galeria lá E aí vambora Depois eu mostro o lanche pra vocês Peraí, Metal Não começa a comer não, Metal Saúde está com Coca-Cola Hambúrguer Batatinha Pã E o Angra está falando com quem? Raquel Ai, ai, ai Tá put you get, hein Raquel Pedindo em casamento aí Falou se ia aceitar O anel de noivado já está pronto Já está casado já Aí clã, não vai dar tempo não Agora são Oito horas da noite já A gente tem que A gente está em Vila Velha Vai ter que ir pra Guarapari Tem que deixar os meninos Então não vai dar tempo De editar esse vídeo hoje Nem preparar a tabela Porque a stream do campeonato Começa às nove Então no final desse vídeo Hoje, terça-feira Que você está assistindo Vai ter a tabela Dos jogos aí Então é só fazer a avaliação Beleza? Então mais uma vez Encerrando por aqui Agradeço a todos Continuem treinando E fui! Tchau!